Boa tarde, presidente, vereadora Cris, todos os vereadores aqui, ao público presente que nos acompanha. Eu quero destacar com muita alegria, essa semana tem sido uma semana histórica na cidade, e quero aqui destacar algumas construções que a gente vem fazendo, dialogando com o Executivo, principalmente na figura da vice-prefeita, Maria Regina. Nós estamos tendo, nessa semana, a primeira semana de juventude da história aqui da cidade. Recentemente, tivemos aprovação aqui do plano da juventude, vocês sabem o quanto eu trabalhei nos bastidores para esse assunto, o quanto a gente vem defendendo algumas questões. Inclusive, estamos fazendo uma indicação pelo nosso gabinete, porque é necessário que a gente dê mais um passo, vereador Maurício, que a gente consiga criar o fundo municipal da juventude que outras cidades têm e a gente ainda não tem essa previsão de verba. Estive ontem conversando com a vice-prefeita Maria e pedi uma atenção também especial a esse assunto. Até porque em outras temáticas, como na parte dos animais, quando ela era secretária de Saúde e estava como vereador na legislatura passada, foi possível essa criação. Isso é um pedido do Conselho da Juventude e de vários jovens para que a gente possa fomentar cada vez mais. Porque, nesse momento, mesmo sem as verbas, quero destacar o esforço muito grande do Enzo, na gerência da juventude, que tem sido realizado esse trabalho em diálogo com as mais diversas secretarias. Ontem tivemos a exposição de um assunto muito sério, o SAVES, Serviço para as Pessoas em Situação de Violência Sexual, onde pôde levar também essas informações à comunidade acadêmica, vereadora Cris, para que também a população nos ajude a denunciar, a fazer esses encaminhamentos. Outro projeto aqui, que é algo do qual a gente defende há muito tempo, que é o ID Jovem, que lá atrás a gente fez essa conexão, que é um programa do governo federal, e que não tinha muito conhecimento aqui na nossa cidade. Eu tinha trazido os números para vocês, que desde o momento aqui, que a gente teve acesso, e eu fui atrás na secretaria, quase 7 mil jovens poderiam ter esse benefício, e a gente tinha 100 jovens mais ou menos inscritos. Em um mês, trabalhando um pouquinho mais direcionado com palestras, a gente conseguiu ampliar esse número. Ontem chegaram os novos números, e teve um aumento de 120% na procura pelo ID Jovem. Estamos procurando onde estão esses jovens que têm acesso a esses benefícios, que não têm conhecimento, e estamos tentando, através de cartilhas, de palestras, levar as políticas públicas para que eles tenham acesso. Isso é só o começo de um trabalho muito importante para que a gente possa consolidar essas conquistas para os jovens. Quero dizer que hoje, e fazer um agradecimento muito especial ao vereador Beltrame e à vereadora Cris Loureiro, a gente fez de uma forma excepcional a nossa reunião da Comissão de Saúde para discutir a temática da saúde mental. Quero agradecer muito ao secretário Marcelo Lanzarém, que esteve aqui e expôs, inclusive, números muito alarmantes. Para vocês terem noção, mais de 7 mil pessoas que procuraram o sistema de saúde na parte do psicólogo para pedir atendimento. Então, a gente tem um aumento significativo nos casos que envolvem depressão, nos casos que envolvem suicídio, e a rede pública sozinha não está conseguindo dar conta. Então, é preciso formar parcerias, convênios, pensar em novos caminhos. Isso não é um desafio aqui, é um desafio nacional. Lembrando que essa semana foi criado no Congresso Nacional à frente para discutir a temática da saúde mental. Então, a gente fez essa reunião com o secretário, com os vereadores, com a rede comuns, e acho que a gente deu um passo muito importante para que a gente possa procurar resolver alguns empecilhos que acabam e que estão acontecendo. Quero destacar também, vereadora Cris, o desfecho, como muito bem colocassem aqui, de mais mutirões do mutirão de castração, mais três dias que foram feitos, que todo mundo sabe o orgulho que eu tenho dessa luta, e como é fundamental a gente realmente construir diariamente a nossa cidade melhor para as pessoas e para os animais. Quero destacar também uma visita que fiz ontem na Gerar, que é a Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional. Ontem pude estar fazendo conversas muito importantes, principalmente na questão do programa do Jovem Aprendiz, e ver e ajudar a fazer algumas pontes para a inserção desses jovens também no mercado de trabalho. E lá, inclusive, na Gerar, é um ambiente onde muitos desses jovens que procuram são jovens que teriam a possibilidade de estar no programa do ID Jovem. Então, também já fiz essa ponte com o Executivo para que a gente leve as cartilhas, e eu acho que, quando a gente vai dialogando com as pessoas, a gente vai encontrando novos caminhos de conexão. E, por fim, mas não menos o importante, quero deixar essa mensagem aqui também, que, ainda mais em algumas polêmicas, eu sempre digo, para você que está acompanhando, acredito e sempre acreditei, e acredito quando ganhei, acredito quando perdi, na democracia. É na democracia, sem os extremismos, sem o radicalismo, que a gente vai conseguir construir os avanços necessários. Mas, para isso, exige algumas questões. Exige daqueles que ocupam os espaços públicos a serenidade e a sensatez de entender que temos que ser elementos de conexão e elementos de paz, e não elementos de guerra, de segregação. Exige de nós a capacidade de dialogar, a capacidade de, muitas vezes, vencer as nossas diferenças e construir pontes, porque a gente tem que respeitar a democracia. Então, a gente tem que, aqui, muitas vezes, separar nossas questões partidárias, nossas questões ideológicas, não somente aqui, no convívio, que a gente tem aqui, terças e quintas-feiras, porque todos são respaldados por um voto da população, e a gente tem que respeitar muito isso. Mas também respeitar, nas conversas que a gente tem com os secretários, e nem todos nós pensamos parecido, ou concordamos, mas a gente tem que entender também que é resultado de uma lógica jurídica que é decorrente também de um governo que acaba sendo eleito. E digo isso, vereador Ito, porque é fundamental. É fundamental a gente mostrar, e eu faço questão, e eu sempre digo, existem as ondas, mas o trabalho sério, e eu acredito muito nisso, ele continua independentemente das ondas, e a população, cada vez mais, eu espero que consiga perceber isso, que não existe solução mágica, existe o trabalho, existe a capacidade de alugar, existe a vontade de fazer, existe a paixão por causa que deve nos motivar todos os dias, para que a gente possa dar um passinho, um passo de cada vez, para fazer a sociedade ser melhor. E só assim a gente vai construir um Brasil realmente mais avançado, é isso que eu acredito que eu vou continuar fazendo aqui. Obrigado.